Terminou, galera! Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. É que a minha jornada assistindo o Narutinho chegou ao fim e foi maravilhosa. E eu sei que muitos de vocês acompanharam essa atualização desde o comecinho, né? É, eu sempre tava acompanhando aí nos comentários. E mesmo quem pegou no meio do caminho ou mais no final, foi muito bom ter vocês aqui comigo. Muito obrigada por me ajudar a entender esse mundo ninja maravilhoso. E pra fechar com chave de ouro, eu vou fazer um vídeo especial no meu canal no YouTube, o Mezusu e Animes, contando toda a minha experiência vendo o Naruto pela primeira vez. Sim, eu nunca tinha visto o Naruto. E eu quero convidar vocês pra fazerem perguntas e participar desse vídeo especial. Então deixa aí nos comentários a sua pergunta sobre a minha jornada vendo o Naruto. O que é que vocês querem saber? E aí eu vou escolher algumas perguntas que me enviarem aqui, no Insta, lá na comunidade do canal, pra responder ao longo do vídeo. Já tô com saudade do Narutinho. E logo mais, sim, quero começar a minha jornada no filho do Naruto, do Boruto. Não esquece de deixar aí o seu comentário, hein? Até a próxima, Shinobi!